É sensacional, vem pra Líder Gás e Água Mineral Essa entrega rapidinho, revendedor autorizada a líquid gás Esse é o gás que rende bem mais Quer qualidade vai, quer melhor preço vem Que a Líder Gás agilidade tem Vem pra Líder Gás e Água Mineral Temos os melhores brindes e o atendimento é especial Estamos localizados na rua Vereador João da Palma, número 139 Próximo ao Parque de Exposições Entrega rápida através do WhatsApp 38999038620 Segue aí também o nosso Instagram, arroba Líder Gás Roberto Líder Gás e Água Mineral, revendedor autorizada a líquid gás O gás que dura mais Líder Gás e Água Mineral E aí E aí Líder Gás e Água Mineral